No site Brasil Escola da UOL, um texto fala o seguinte Para muitos músicos, a canção não deve falar de coisas banais Mas sim, explorar letras na tentativa de mudar a realidade cruel em que grande parte do mundo vive É buscar, através da música, a liberdade para a humanidade A música com referência ideológica existe há muito tempo Mas foi a partir da década de 1960 que a música, como forma de protesto, ganhou popularidade Em especial com as bandas britânicas Os Beatles e Rolling Stones, com a expressividade do rock Levantando diversas questões como, por exemplo, discussões em favor da liberdade de expressão Pelo fim das guerras e do desarmamento nuclear Idealizando um mundo de paz e amor com músicas como Revolution, dos Beatles e We Love You, de Rolling Stones Durante a Guerra do Vietnã, outras bandas entraram na onda de protestos Em 1964, no Brasil, a repressão e a censura instauradas pelo regime militar Deram origem a movimentos musicais que viam na música uma forma de criticar o governo E de chamar a população para lutar contra a ditadura Os grandes nomes deste período foram Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buar, Geraldo Vandré, entre outros Usando na letra de suas músicas metáforas e ambiguidades Títulos como É proibido proibir que as crianças cantem livres E para não dizer que não falei das flores Fizeram sucesso na época e até hoje ainda fazem Uma das coisas que eu achei interessante desse texto É que o texto fala que roqueiros faziam músicas com essa sensação de liberdade Com expressividade Expressividade, liberdade de expressão É interessante que esses roqueiros da época desejam a mesma coisa que conservadores de hoje Só que os conservadores sempre desejaram isso Quem mudou foram os roqueiros O que acontece é que por muito tempo cantores e bandas de rock principalmente Eram vistos como os defensores de valores e virtudes inalienáveis à condição humana E esses artistas eram alçados a quase deuses e exemplos a serem seguidos Nas escolas, quem não lembra? Nós éramos ensinados de que esses artistas Esses artistas como Caetano Veloso Chico Buarque Chico Buarque e Gilberto Gil Esses caras eram os salvadores da pátria Que se não tivesse sido as músicas deles Nós estaríamos numa ditadura É isso aí Não cara, e a gente tinha essas aulas de música de protesto Eu não entendia muito bem o que a gente estava fazendo ali Quando professores de português e literatura vinham com esses textos Que eu nunca tinha ouvido essas músicas Pra mim aquilo ali era grego Eu não entendia nada E a gente fazia chacota com aquelas coisas ali Mas a gente subestimava a força do imaginário Ficou na minha mente isso aí, cara E com certeza ficou na mente de vocês Fica na mente de muita gente E muitos jovens aí Eles vão profundamente no negócio E eles acreditam tanto Que eles se tornam militantes políticos Por causa desses outros caras aí Entendeu? Na minha época Eu lembro A professora de artes Ela mandava a gente cantar Mandava fazer a interpretação de texto daquela música E falava Esses autores Eles eram verdadeiros heróis Gênios, né? Gênios Da música e blá 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 Quando você cresce, cara Você começa a perceber Que aquilo era uma grande mentira Uma grande bobagem Eu, por exemplo Sou roqueiro Eu me tornei metaleiro Aos 15 anos de idade Fui apresentado ao Manowar Ao Iron Maiden Blyde Guardian E cara O Angra O Angra Fiquei extremamente fã Inclusive Por conta do Edu Falasco E do André Matos Eu me tornei cantor Só que Ficou no meu imaginário, Tony Lembra que eu falei Que a gente não pode subestimar Esse tipo de doutrinação Ficou no meu imaginário Que Caetano Veloso Gilberto Gil Chico Buarque Geraldo Vandré Eram gênios Ultradinâmicos Elevadíssimos No sentido Não só musical Mas também espiritual E intelectual Enquanto esses outros músicos Que eu curtia Do metal e tal Eram apenas uma fase Uma coisa de adolescente Alarquistas E a música boa mesmo É essa música intelectual MPB Essa música de protesto Esses artistas aí Da MPB Porque esse nome MPB É muito mais uma sigla Ideológica Ok? Mesmo eu sendo roqueiro E não gostando Desses autores Eu os via Como grandes deuses Cara O que o Tony falou É uma bobagem Vamos continuar Com essa resenha Meus queridos heróis Porque cultura pop É isso Você tem que estar Antenado Tanto nos quadrinhos No cinema Como na música Roda a vieta Está no ar Heróis e mais Olá queridos heróis Sejam muito bem vindos Ao canal Heróis e mais Eu sou o Tony Blair E eu sou o Elvis Ventura E esse é o canal Que fala sobre heróis E muito mais Da cultura pop Pra você Estamos hoje falando Sobre música popular brasileira Música de protesto Né? Nossa cara Como éramos Como éramos idiotas Né? Palhaços Como éramos Idiocratizados É E hoje em dia Tony Eu acho que ainda é pior Sim Eu acho que ainda é pior Quem cai nessa Né? Quem cai nessa Ainda deve se sentir pior Né? Nossa Deve ter tanta coisa horrível Falando sobre música E sobre esses artistas Aí pra essa garotada Cara Você que tem filho Você que tem sobril Ou você que segue O canal Heróis e mais Que ainda está na escola No ensino médio Fala pra gente Como é que está Essa área aí Porque eu me afastei Apesar de ter formado Em licenciatura e música Eu deveria estar ensinando Em escola pública Mas Fui pra outro caminho Saí dessa Falando nisso Falando nisso Eu tenho uma pergunta Pra fazer pra você Aguarda aí Pega nessa aí Pega nessa Ah lá ele Pega nessa aí Porque eu vou te fazer Uma pergunta Referente a isso Mas antes Curta Comente E compartilhe esse vídeo Porque é muito Importante Cara Muito importante Tem muitos vídeos Aqui no canal Que não estão sendo Distribuídos Ultimamente Alguns vídeos Estão sendo Escondidos de você Não sabemos porquê Top Gun Maverick Nós fizemos um vídeo Sobre Top Gun Maverick Top Gun 3 O já confirmadíssimo filme Do Tom Cruise Que fez um sucesso Cara E o YouTube Não está entregando Então procura esse vídeo Vai lá Assiste Tem vídeo sobre O novo anime do momento O novo anime do momento Que está um sucesso O Peter Dwayne Fez vídeo Sobre esse anime Está assistindo Igual a gente Está assistindo aqui E o vídeo Não apareceu Para você Então procura também Solo Leveling Já falamos do primeiro E segundo episódio Não sabemos quando é Que você está assistindo Esse vídeo Mas nós já falamos Do primeiro e segundo episódio Desse anime sensacional Deixa seu like E não se esquece De se inscrever E ativar o sininho Não esquece também Que aqui no comentário fixado Tem o link do Tom Dimas O Tom Dimas Ensina você A ganhar dinheiro Pela internet De forma justa E honesta Você está querendo Pagar boletos Está na hora De você ganhar Um dinheiro extra Uma renda extra Que o Tom Dimas Te ensina A você ganhar Tá bom? Então aqui no comentário fixado Ele está esperando você Além disso Ele ainda faz sorteios Todo mês Em dezembro passado Ele fez um sorteio De 10 mil reais É Aproveita Vai lá Tom Dimas No comentário fixado Meus queridos heróis Este vídeo É um bate-papo E principalmente Tem a ver Com a nossa opinião Sobre esses artistas E seus trabalhos Beleza? Então Se você é um amante De Chico Buarque Caetano Veloso Ou de qualquer outro Compostor Que a gente citar Nesse vídeo Isso é apenas A nossa opinião Não se ofenda com isso Não se ofenda Beleza Eu adoro música Adoro o Milton Nascimento Você? Adoro o Milton Nascimento Inclusive A gente vai Pra mim Ele é melhor Do que todos esses aí Todos Ele é melhor Do que o Caetano Ele é melhor Do que o Chico Buarque E eu acredito Que muita gente Pensa o contrário Que muita gente Pensa que o Chico Buarque É melhor do que o Milton Nascimento Mas é um cheiroso Ambos são cheiros Todos eles são cheirosos Esquerdosos É Só que o Milton É menos engajado Sim E mais talentoso Muito mais Na minha opinião Beleza? Então Isso é debate E eu quero o seu comentário Você que discorda da gente Ao ouvir músicas como Cálice Roda Viva Eu confesso que sinceramente Não compreendi Por que que aclamavam Tanto o Chico Buarque Apesar das músicas Serem interessantes Para mim Não eram essas coisas Todas que falavam não Ao ouvir por exemplo Travessia Ou Morro Velho De Milton Nascimento Qualquer música do Chico Buarque Soa fraca Soa fraca Principalmente se for o próprio Chico Buarque cantando Cálice Cara o Morro e no Couto Tem uma piada Sobre essa Essa música Cálice Que é hilária Hilária É Cara Chico Buarque Você cantou É só porque espancavam Porque ele é fanho Não tem como ele ser cantor Não tem como A voz Imagina o Chico Buarque hoje Chega no meu estúdio De gravação Quero ser cantor E o cara Tem a voz bacana Ele opa Só cantou né Então vai Mostra aí tua música Chama Cálice Beleza Vamos lá Pai A voz tá de mim Cálice Pai E o produtor Meu irmão Tu quer ser cantor Tem certeza Que tu não prefere ser Buzina de pipoqueiro Pai O grande lance Como a gente tá falando aqui É que para mim Alçar o Chico Buarque A um nível de gênio É exagero É no mínimo exagero Só que não é exagero Pessoal Dentro desse nosso debate De hoje A gente quer mostrar pra vocês Que tem método Fazer com que pessoas Como Chico Buarque E outros medalhões Da MPB Sejam alçados A gênios Presta atenção Mais uma vez Pra ficar bem claro Nós até enxergamos Qualidade Nesses artistas Mas nós não conseguíamos Naquela época Entender Por que eles eram Tão aclamados Hoje Conseguimos Nomes como Fagner E Amado Batista Por exemplo São infinitamente melhores Do que a maioria Desses caras Medalhões Da dita Música Popular Brasileira A tal MPB Que era mais uma Sigla ideológica Como nós já falamos aqui Pois quem realmente Era popular Eram esses artistas Que nós citamos Amado Batista Zezé de Camargo Luciano Chitãozinho E Chororó Sem falar dos grupos De rock Que estouraram Nos anos 80 Como Legião Urbana Então meus queridos heróis Presta atenção Que existe Uma necessidade Política E de narrativa Cultural Pra chegar A hegemonia Cultural Vocês acham Que a música Também não é usada Como arma? Por isso Que esta bendita Música de protesto Era enfiada No nosso rabo Todo ano Pra você crescer E pensar Que Caetano Veloso Chico Buarque E todos os outros São pessoas Mais inteligentes Do que você E eles sabem Em quem você deve votar E funciona Funciona Quando esses caras Aparecem Meus amigos É impressionante Como as pessoas Elas ficam deslumbradas Como se fossem Realmente Deuses As pessoas param Pra ouvir O que esses caras Tem pra falar É impressionante Como isso funciona Exatamente Foram décadas Tony Tony Eu tive uma experiência Uma vez Porque assim Eu sou professor de música E fui professor de música Durante muito tempo Hoje o meu trabalho Principal é aqui no canal Graças a Deus Conversando com vocês O que acontece Tony Eu tinha vários alunos Que eram super fãs Da MPB E eu sei tocar MPB Sei tocar tudo isso Por uma questão profissional Mas são poucos Os artistas Realmente que eu sou fã E aí Eu tinha uma aluna Que era super fã Do Caetano Veloso E ela pedia Que eu ensinasse Músicas pra ela Ela tocava violão Muito ruim Coitada Nunca conseguiu tocar direito Mas as músicas do Caetano Não são tão difíceis É diferente do Chico Buarque São mais difíceis de tocar E aí Ela falava assim Professor Eu sinto que você não gosta Do Caetano Veloso Aí eu falava assim Não Como fã Eu não gosto mesmo dele Mas eu assumo Que ele é importante Pra música popular brasileira E que de fato Foi Sendo uma narrativa Artificial ou não A história Não pode ser negada Que esse cara É um artista importante Na história do nosso Brasil O que eu acho Uma pena Porque tem vários Outros artistas Como eu falei Amado Batista Por exemplo Muito melhor do que Caetano Veloso E muito mais popular Ser importante Não significa ser bom Exatamente Aí Toninha Salona Me contratou uma vez Pra fazer um show Na casa dela E pediu repertório MPB E tudo mais E eu fiz o repertório MPB Só que também tinha O repertório de forró Você sabe que a gente tem Um repertório de forró Bem forte O que aconteceu? Foi rolando o repertório de MPB E o público foi ficando Ai É Não tem uma coisinha Mais animada Pra rolar É sempre assim Aí eu falei assim Ô A galera tá Triste Desanimada O povo tá triste Aí ela Ai pois é Você não tem uma coisinha Mais animada E eu tava tocando Chico Buarque Caetano Veloso Essas porcarias Aí Tem eu sim E mandamos ver no forró Cara Foi uma hora direto De forró E o pessoal dançando E tem muita música De forró aí Que é muito bem escrita Até mais Do que muitas músicas MPB O que a gente tá falando aqui Não é que a música Do Caetano Veloso Ou de qualquer outro Esse ator Não tenha o seu momento Pra ser consumida Ou não sejam músicas Interessantes pras pessoas O que nós estamos falando aqui Querendo ressaltar pra vocês É que não há motivo Que não Ideológico E narrativo Pra que esses caras Sejam alçados A grandes deuses da música A gênios musicais Isso Exatamente Acontece que nós crescemos Idolatrando Sem querer E sem gostar De artistas Que não tinham Músicas Realmente interessantes Para nós Mas Que se A gente não falasse Que eles eram Os melhores Nós seríamos vistos Apenas como Ignorantes Ou Roqueirozinhos Que não entendem Nada de música E ficam apenas Balançando a cabeça Por aí Eu era Um cara Que criticava Bastante O Elvis E o Diego Nosso outro irmão E os seus amigos Porque gostavam De Angra Porque gostavam De Manowar Porque ouviam isso Quase que o dia inteiro Era mesmo Certo Então Fazia o grupo A gente ficava lá Com o radinho lá Sim Eu criticava bastante Mas meus queridos heróis Quando eu comecei A ouvir As músicas Muitas delas Lindíssimas Compostas De forma Sensacional Quando eu parei Para escutar Os acordes Que os caras Estavam fazendo Em cima Daquelas letras Aquelas melodias Sensacionais Eu comecei A mudar O pensamento E hoje Eu sou Consumidor Não só eu Mas meus filhos Também consomem Um rock Bem feito E só para salientar Não estamos dizendo aqui Que roqueiros Ou qualquer um Desses nomes Que a gente citou aqui São pessoas conservadoras Ou pessoas que vocês Precisam ouvir Politicamente Não é isso Que estamos querendo falar Mas musicalmente Eles são tão bons Ou até melhores Do que esses medalhões Da música popular brasileira O pensamento Político De artistas Você Meu querido herói Tem que rejeitar Primeira coisa Rejeita Depois você vê Se o cara Está falando Alguma coisa Coerente Com a realidade Porque a maioria Dos artistas Estão dormentes Para o mundo real Essa é a nossa dica Para vocês Certa vez O Caetano Veloso No Roda Viva Deu uma declaração Dizendo que estava lendo Olavo de Carvalho Olha aí Ele estava lendo Olavo de Carvalho E concordando Com o que Olavo de Carvalho Estava dizendo Naquela época Era um debate Sobre jovens Que estavam cometendo Crimes E sobre a maioridade penal Olha o que o Caetano Falou E os homens Não por serem pobres Estão Estão Como é que se diz Livres de responsabilidades E ainda por serem Crianças pobres Não estão livres De responsabilidades Eu acho que Que em cada posto Em cada lugar Que alguém está Deve exigir Dos indivíduos Que estão perto de si Eu concordo Inclusive No caso em que for Preciso punir mesmo Porque Porque há uma tendência Meio Meio Doentia De parecer que Eu li No livro desse Cara lá do Rio Que é Um negócio sobre O meu nome do sujeito Olavo de Carvalho Um negócio Que era bom sobre isso Que você substituir A responsabilidade Individual Por uma responsabilidade Social Que é sempre superior Às responsabilidades Individuais É doentio Eu não gosto disso Eu não acho certo Que você pense A culpa é da sociedade E se um menino De 17 anos Mete uma faca No seu peito Então você acha Que está certo Não está certo E ele como indivíduo Tem responsabilidades Morais sobre isso Entendeu E deveria responder Legalmente também Hoje Caetano Veloso Ele odeia O conservadorismo É isso aí Odeia E mal ele sabia Que estava lendo Um dos maiores autores Conservadores do Brasil E faz o Elitons Hoje quando acordei Eu vi que Embora não tivesse passado Numa manobra Durante a madrugada Na câmara Passou A redução da maioridade penal Eu sou contra E eu também Não vejo vantagem nenhuma Ao contrário Tem uma série De aplicações Novas De complicações Novas Que vão surgir Com essa coisa Da redução Da A maioridade penal Não é Um bom projeto E além do mais Houve uma manobra Política Esquisita E tal Para provar Então E o Pix Nada ainda Esses artistas Que faziam Essas músicas De protestos Na sua grande maioria Faz o Elitons Foi bom o Tony Trazer isso aí Porque Isso vai de contra O que eu falei anteriormente Dê a César O que é de César Se o Caetano Veloso Falou uma coisa certa Apoie Se o Caetano Veloso Falou uma coisa errada Rejeite Assim é Com todo mundo Inclusive com o seu pai Com a sua mãe Com o seu irmão Conosco aqui Se a gente tá falando Alguma merda Critica a gente Vai contra o que a gente Tá falando Da mesma forma Se a gente tá falando Alguma coisa certa Beleza? Diane 1985 Página 13 Defende que a música De protesto Era uma forma De expressão Da aliança De classes E do nacionalismo Núcleo ideológico Da aliança De classes E estruturou-se A partir de orientações Diversas Até mesmo Contraditórias Que vão desde As do pensamento Burguês liberal Até as do Materialismo dialético Como a do Realismo socialista O que o Diane fala Trocando em miúdos É que muitos artistas Têm um pensamento Mais liberal No sentido financeiro E que outros São mais utópicos O amor E bababá E tal Isso tem a ver Com o romantismo Que é inerente A quase todos os artistas Muitos artistas Pensam que Vão ganhar dinheiro Só porque cantam bem Porque tocam bem E aí se vem Numa realidade Extremamente cruel Aqueles artistas Que tem realmente O pensamento Mais realista Sobre a profissão É realmente Os que vão ter Uma carreira Mais duradoura Mas o grande ponto Que a gente tem que entender É que existe A classe Dos artistas E pra estar Na classe Dos artistas brasileiros Você tem que ser Do Elixão É Recentemente A Luana Piovani Que vamos aqui E fica aí mesmo Também não deve Se levar a sério Não Pelo amor de Deus Muita coisa que ela fala Mas ela revelou Que quando ela participava Do núcleo Que o Elvis acabou De falar Desses artistas Ela era obrigada A fazer o Elixão Ela era obrigada A participar De alguns movimentos Cara Que ela só tava De saco cheio Ela era obrigada A estar com essa galera Racialista E essa galera Identitária É isso aí De forma geral De forma geral Então não se deve Levar a sério A Luana Piovani Mas Mas isso é verdade Esse sincericídio Dela aí É muito importante Falar A própria Neuza Borges Também declarou Que lá dentro Essa coisa deles Serem unidos Isso é mentira É tudo artificial Tudo artificial Os artistas revolucionários Eram contrários Inclusive Ao que eles chamavam De Internacionalização Da música brasileira O que só demonstra O completo desconhecimento Por parte desses artistas Do que realmente É cultura E como a música Sendo uma arte universal Não deve ter fronteiras Meus queridos heróis O que nós não entendíamos É que esses artistas Eles não são Grandes artistas Por conta da sua música Por conta da sua performance Por conta daquilo Que realmente os representa Como artistas Eles eram alçados A grandes deuses Por seu pensamento Político Por sua ideologia E os seus aliados Políticos Que por conta Da ajuda Desses artistas Chegavam ao poder O que esses líderes Isso para reforçar Como esses artistas São importantes Meus queridos heróis Tá tudo interligado Se você acha Que é só no cinema Só no quadrinho Tá completamente enganado A música que você escuta É de suma importância O regime militar O regime militar Cometeu enormes erros E um deles Foi não entender Como a cultura É importante E décadas Depois Esse período É contado apenas Pelo lado vencedor E mesmo com a lei Da anistia De número 6.683 Do ano de 1979 Apenas um lado É condenado Por seus excessos A mídia É um grande agente Nessa questão toda E sempre falou Sobre os artistas E as tais Músicas de protestos Como coisas De alto nível Artístico Musical Mesmo que fossem Músicas simples Como a música De Geraldo Vandré Pra não dizer Que não falei de flores Essa música Meus queridos heróis Eu aprendi Na minha primeira aula De violão Ela tem dois acordes Plum plum Dois acordes É uma música Com uma melodia simples Mas ela é alçada Como uma grande música Por sua questão Ideológica Apenas E aqui Eu não estou dizendo Que você não pode Se emocionar Com aquela música Porque aquela música Ela pode te significar Outras coisas O que eu estou dizendo É que essa música Não é genial E isso empobrece O imaginário musical Brasileiro Uma música Como essa Do Geraldo Vandré Ela não é Uma música Genial E ponto Ela pode ser Alguma coisa importante Pra sua experiência Pessoal Show Mas dizer que essa música É genial Fora de cogitação Assim como A boquinha da garrafa Você pode se emocionar Com a boquinha da garrafa Porque remete ali Ao seu passado Ao momento Da sua vida Eu acho difícil Alguém se emocionar Com essa música Mas tem gente Que poxa cara Na minha época Eu dançava Na boquinha da garrafa Pode dizer isso Alguém pode dizer isso Eu pensei que era você Que dançava Na boquinha da garrafa Mas olha só A boquinha da garrafa Tem mais acordes Do que a música Do Geraldo Vandré Tem Tem mais acordes Você tá entendendo isso Mas é sim É horrível essa música Né Tony Que país é este Da Legião Urbana Lançado em 1987 É uma música Que sempre faz O público cantar Pois ela conseguiu Transceder as gerações Pois infelizmente O que a música diz Ainda é verdade E possivelmente Ainda será Daqui a 20 ou 30 anos Contudo A música de João Bosco Bêbado e equilibrista Não consegue Transceder as gerações Apesar de ser uma música Infinitamente Mais elaborada Em todos os sentidos Se for comparada A música da Legião Citada anteriormente Ela é muito específica Pro período Que foi composta Aí o Elvis pegou Uma briga grande Com muita gente Agora Vai vir gente Nos comentários Ah o Bêbado e o Equilibrista É muito melhor Que a música da Legião Urbana Vocês tão ficando louca Elis Regina Eternizou essa música E blá 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 Não eternizou não Você pode gostar Cara É mas ela não passa A geração Ela não passa A grande questão é essa A gente citou anteriormente A música do Geraldo Vandré Como uma música simples Que é alçada A uma música genial Mas ela não é Não é uma música genial Ela só é alçada A ser uma música genial Por sua questão ideológica E ela tá presa Naquele tempo Já a música da Legião Urbana É uma música simples Mas ela é universal Ela não está presa Aquele tempo Porque o Renato Russo Não fez aquela música Presa a um tipo de político A um lado político Ele fez a música universal Pra todos Pra todos Vamos ler aqui um trecho Da música Bêbado e Equilibrista Pra vocês entenderem Que não adianta Se a música é boa Se ela tiver uma mensagem Ideológica engessada Ela vai ficar presa Naquele tempo Meu Brasil que sonha Com a volta do irmão do Enfio Com tanta gente que partiu No rabo de foguete Chora a nossa pátria Mãe gentil Choram Marias e Clarices No solo do Brasil Como o Tony falou Sobre a Liz Regina É sensacional A interpretação dela E é muito bonito Vê-la cantando essa música Mas eu prefiro Romaria Romaria é uma música Realmente linda E universal Agora vamos lá Tony Quem é Enfio? O irmão do Enfio? Pois é Quem é Clarice? Porque assim Meu Brasil que sonha Com a volta do irmão do Enfio Quem hoje Sabe quem é o irmão do Enfio? Exato Ou quem naquela época Naquela época Só quem sabia Quem era o irmão do Enfio Eram as pessoas Ligadas ali A toda aquela questão Comunista Aquela questão Política da época O Enfio O Enfio se não me engano Era um cartunista Lá da época Lá do regime militar E acabou tendo problemas Com o regime Clarice Era uma mulher importante Também na época Que teve um filho Desaparecido Porque assim Ele fala Choram Marias E Clarices Peraí Maria É um nome universal Ele pode estar dizendo Que muitas mães do Brasil Choram Sim E aí ele denomina Maria Só que Clarice não é Ele data na Clarice Exato Ele datou a música dele Ele transformou a música dele Num panfleto ideológico Da época É Por mais que eu goste Do João Bosco Não gosto de muita coisa dele Eu acredito que Papel Maché É uma música assim Universal Essa música Passa gerações E muito mais interessante De ouvir Tanto é Que eu toco Papel Maché E não toco Bíblia do Equilibrista Isso é a nossa Opinião Beleza Você pode discordar da gente E coloca aí nos comentários A maioria desses artistas Estariam esquecidos Se a esquerda Não controlasse a mídia A cultura E as universidades Já falamos sobre Como os governos de esquerda Criam leis de incentivo Ajudam seus artistas Pois eles sabem Como eles são importantes E um adendo aqui Ajudam os seus artistas É isso aí Não todos os artistas Ajudam os seus amigos Aqueles que fazem Wellichons Pois eles sabem Como eles são importantes E temos certeza Que ainda hoje Nossas crianças E adolescentes Ouvem falar Dessas tais Músicas de protestos E seus grandes artistas Que não lançam Nada novo Tem mais de 20 anos Para finalizar esse vídeo Só para corroborar O que estamos falando Olhem aí Todos os fracassos De vários artistas Que foram expostos Seu pensamento político Ivete Sangalo Luísa Sonza Paulo Ricardo Lulo Santos Pablo Vittar Anitta Sem falar no cinema Os fracassos Que o cinema brasileiro Está tendo aí Nas bilheterias E hoje Por conta da internet A gente consegue Mostrar para vocês Que quase tudo isso É artificial E que a maioria Desses artistas Não tem talento verdadeiro Não são todos eles Que são como o Djavan Ou como o Milton Nascimento Ou como o próprio João Bosco Que mesmo eu não gostando tanto É um artista Realmente talentoso Mais uma vez Cuidado com as narrativas Vinda da grande mídia Cuidado com os deuses Que são ovacionados Pelas universidades E pelos intelectuais cheirosos Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Muito obrigado Obrigado a você Que ficou até o final do vídeo O vídeo ficou um pouco grande Mas é necessário Tá bom? Compartilhe E deixe seu like Um abraço do Tony E um abraço do Elvis A gente se encontra no próximo vídeo Não esquece Você também é um herói E você também é uma heroína Tchau, tchau Tchau